A escultura em madeira está presente na família Anusca por gerações na Romênia. Durante anos o ofício foi passado de pai para filho, seja o traçado cuidadoso dos galhos para fazer cestas ou a habilidade para esculpir talheres. Esta é uma herança da qual eles têm orgulho e é mais do que sustento. O artesanato é parte da identidade dos Roma, como preferem ser chamados. Se alguém diz que sou um bom artesão, não ficarei particularmente orgulhoso. O que me deixa de fato orgulhoso é trabalhar, trabalhar todos juntos e vender os produtos. Digo a mim mesmo, estou orgulhoso quando faço alguma peça com meus filhos e ganhamos dinheiro com isso. É nesse momento que me sinto feliz. Os benefícios para estas famílias vêm de um regime financiado pela União Europeia através da empresa de consultoria KCMC, que ajuda artesãos romenos a competirem no mercado moderno. A maioria dos projetos destinados a apoiar os Roma tenta treiná-los para profissões solicitadas pelo mercado, padaria, segurança, coisas desse tipo, e não o que eles fazem tradicionalmente. Por isso, o nosso projeto é diferente. Tentamos garantir a continuidade do ofício. Parte do esquema envolve exposições na rua para combater o preconceito. Isso permite que artesãos, homens e mulheres, mostrem as habilidades genuínas a um público diversificado. No entanto, esses artesãos são a exceção. Apenas um terço dos ciganos da Romênia têm emprego estável e encontrar soluções para isso não tem sido fácil. Obrigado.